Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui estimativas de ganho do canal Henriqueta Vai. Esse canal que é bastante pedido aqui pelo nosso inscrito, né? E foi criado em janeiro de 2020. Já ultrapassa a marca de 3 milhões, né? Tem quase 4 milhões de visualizações no YouTube. Tem 33.500 inscritos. E nos últimos 30 dias ganhou 1.009 inscritos. Se você não conhece o canal dele, né? Se inscreva lá. Dê essa força, beleza? Para não fazer estimativas de ganho. Que segundo o site social Blade, o canal ganha entre 82 dólares a 1.300 dólares. Mas, esquece esse cálculo do site. Por quê? A melhor forma de chegarmos próximo aí do que provavelmente o canal ganha É vindo aqui, ó. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar isso aqui na calculadora. E vou arredondar para 328.000. Vamos lá. 328.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então, o primeiro passo, dividirmos por 1.000. Porque o YouTube paga a cada 1.000 visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por 1.000, que é o pagamento mínimo do YouTube. Ele paga para todas as visualizações, independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E para isso, vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que é o valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando. E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar. Então, multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 229 dólares e 60 centavos. Então, está aí a estimativa de 100 dólares, né? Para quem não sabe, o YouTube paga em dólar. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então, vamos converter. Hoje, o dólar está valendo 4,86. 4 reais e 86 centavos. Então, multiplicamos por esse valor e chegando no resultado final. Lembrando que o resultado final é um valor bruto, sem desconto, importes e taxas. Beleza? E se está gostando de nossos vídeos, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Beleza? Então, o resultado final multiplicamos por 4,86. Que é igual a 1.115 reais e 85 centavos. Então, está aí, pessoal, as estimativas baseadas nos últimos 30 dias. Deixe aí para a gente nos comentários. Achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça o seu YouTube preferido, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!